Que isso, e ainda vai, o Jota Pinto vai dar também, é, vai, ficou legal aí, dançarina, né, da, é, você é dançarina da TV, né, que bom, aí meu dedo do tel, aí meu dedo do tel, vamos lá, pessoal, vamos lá, tá pronto aí, Jota Pinto, queremos, é, parabenizar todos e agradecer a todos os compositores, a todos os cantores, né pessoal, que gostam realmente de participar, de estar aqui presente, de, de concorrer com o nosso pessoal, muito obrigado a todos, né pessoal, nós agradecemos de coração, lembrando que o primeiro lugar ganhou o troféu Descartes Cadelha em mais mil e duzentos reais, o segundo lugar ganha mil reais, o terceiro ganha setecentos, e hoje nós estamos na primeira classificatória, quinta-feira que vem, dia 24, pra segunda classificatória, quero mandar um abraço pro amigo Roque, grande Roque, não é o Palvoa, é o Rock, é o Rock, grande amigo Rock, né, e é o Palvoa do meu, grande amigo, ganhador Valdeci, vamos lá, fechar, assim, Foi que existe dia, vou de carnaval, não deixe as marcas no coração, Tem doido que vir, tipo de carnaval, é o povo que acaba em casa, Tem doido que vir, tipo de carnaval, não vai chorar, ou que amor Quando ele toma o seu fleque E na vanita pega um banho de confete Ele sai enriagado Apaixonado no meio da multidão É da questão que tanto lhe alucina Com saudade da sua colombina E um pedaço de serventina Faz a lembrança do que passou Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau Na quarta-feira, aquele carnaval Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau Na quarta-feira, aquele carnaval Aquele beijo, aquele carnaval Não deixe as marcas no coração Aquele beijo, aquele carnaval Aquele beijo, aquele carnaval Aquele beijo, aquele carnaval A CIDADE NO BRASIL Toda a cidade da tua colombina Que é o que quiser, menina Que é a cansação, que é o que passou A vida filha, filha, graça, que ele dá A falta filha, filha, salva-al A vida filha, graça, que ele dá A vida filha, 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 graça, que ele dá A vida filha, graça, que ele dá A vida filha, graça, que ele dá O que terminar? Gris! E aí Ok, obrigado Jota Pinto Quem gostou do Jota Pinto Levanta a mão da música, pessoal E da pintinha Quem gostou Pintinha legal também, né, pessoal Vamos lá, meu povo Você está no quinto Belifolia Esse é um projeto do Shopping Benfica, diga, meu amor